Sim, nos viu crescer Sonhar e chorar entre suas paredes Quanto que vai ficar? Quantas travessuras para recordar Toda nossa vida está neste lugar Alguns já se foram nós aí descamos Cada despedida te levou um amor Mais uma ferida ficará marcada Juntos da sacada Dizemos adeus Um cantinho de luz De castelo De nuvem Ninguém fica sozinho Não te dói nem um pouquinho Um cantinho de tim-tim Nosso lar e família Feito todo de abraços De jogos e carícias Nós todos sabemos que esta é nossa casa Aqui se respira toda esperança Inventando sonhos que as vezes se alcançam Suas paredes mudas São pura magia Um cantinho de luz Um cantinho de luz De castelo De nuvem Ninguém fica sozinho Não te dói nem um pouquinho Não te dói nem um pouquinho Um cantinho de tim-tim Nosso lar e família Feito todo de abraços De jogos e carícias Um cantinho de luz Tim-tim-tim De castelo De nuvem Ninguém fica sozinho Não te dói nem um pouquinho Um cantinho de tim-tim Nosso lar e família Feito todo de abraços De jogos e carícias Transcrição e Legendas por Querida Criança Obrigado.